o pessoal beleza reinaldo aqui eu vou passar uma dica pra vocês aqui é importante que da montagem dessa bucha entendeu montagem dessa bucha eu vi eu vi um outro dia no grupo do whatsapp o cara ele não sabia a posição que ele foi procurar no youtube no youtube tinha um sem noção falando que era assim que montava em x entendeu e não é certo não é desse jeito que monta falando que a bandeja bate de lado aí e tem que estar em x não é tá vendo se olha nessa posição certo tá vendo esse que tem uma beiradinha para fora aqui alguns tem até um furinho deixa eu ver é alguns até um por isso você olhar bem esse lado aqui é menor do que esse aqui a gente olha por dentro é menor também né e aí que acontece isso aqui é quando você tem que montar ele do lado de dentro aqui ó dessa posição aqui ó colocar aqui ó ele vai virado pra lá e não assim o pra baixo pra cima é nessa posição aqui esse x aqui ó que você noção falou aí que era batendo de lado esse x é para segurar pancada assim entendeu então lembrando que a posição correta é assim pra dentro esse aqui é o lado do passageiro certo a gente tá aqui então vai montar assim a outra a outra busca no caso do lado de lá vai montado virado pra cá também né essa daqui sempre pra dentro a do lado de lá vai ficar pra dentro aqui e essa aqui vai ficar pra lá assim desse jeito aqui certo só colocar aqui repuxar e vai estar montadinho beleza então fica como dica isso aqui ó tá no manual da da de montagem da volkswagen mais nessa posição e quando você pega original ele vem nessa posição aqui ó nada de colocar nessa posição ou assim certo não é desse jeito é só encaixar lá que vai estar tudo certo então uma dica rápida pra vocês aí é o modo correto de se montar essa bucha aqui beleza então se gostou curte aí certo se inscreve pra mais dicas aqui a bucha do fox aqui do polo entre outros carros aqui tem essa mesma bucha beleza valeu e aí e aí e aí e aí